Meu bichinho, que hoje tu tá com sorte, hoje eu vou deixar tu ir lá no Boca de Sacola. É, lá no Boca de Sacola. Fazer o que? Ô gente, fazer o que? Passar na boca da sacola? Meu bichinho, eu vou te explicar mais ou menos o que significa Boca de Sacola. O Boca de Sacola... Não, eu vou deixar meu bichinho descobriu, não vou explicar nada não. Ah, tu quer que eu adivine, né? Além de eu deixar ele ir lá, né? Mas é bom, é? É bom. O Boca de Sacola? Eu garanto pro meu bichinho que depois que meu bichinho for no Boca de Sacola, vai viciar. E vicia? Lógico! É? Por que vicia? É porque o cabo fica mexendo, né? Nas coisas? Meu bichinho. Mas tu é abestalhado, hein? Ô gente, e eu sou abestalhado? Com essas... Tu é tão abestalhado, vai saber. Quantas bocas de sacola tu já perdeu na vida, né? Meu Deus, será que eu já perdi muita e eu não sei, né? Do jeito que meu bichinho tá abestalhado, porque não sabe o que é. É um Boca de Sacola. Não, 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 não. É grande a boca da sacola? Enorme. Enorme. Aí se o cabo não tiver cuidado em gola, é? As coisas? Eu acho que meu bichinho já tá mais ou menos sabendo, né? É o que é. É, né? Mas essa sacola, tu arrumou onde essa sacola? Meu bichinho, eu acho que eu vou é desistir. De quê? De deixar tu ir lá. No Boca de Sacola. Porque eu nunca vi no mundo uma pessoa tão abestalhada igual tu, não? E... Mas se tu desistir, e aí? A outra pessoa vai no Boca de Sacola? Com certeza. Quem? Sem sombra de dúvida. Quem gosta de ir no Boca de Sacola, né? Porque, pelo visto, tu nunca foi no Boca de Sacola. Nunca. É verdade? Mas tu não tem a primeira vez, né? Tem, mas tu tá se fazendo de abestalhado. Ó, quer saber? Bora cuidar. Agora tu vai ver o que é o Boca de Sacola de verdade. Eu vou ver bem de pertinho, é? Bem de pertinho agora. Bora cuidar? A boca aberta? Aham. Bora cuidar? Bora. Bora. Meu Deus. Boca de Sacola. Já tá chiando, já. Sacola. Tchau.